No âmbito da sua visita a Moçambique, o ativista dos direitos das pessoas com deficiência, Edward Dope, visitou algumas instituições que trabalham em prol da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Uma dessas instituições foi a cooperativa Luana Semer Sorrisos, onde Edward se emocionou e lembrou da sua história. Deixa-me começar por dizer que quando eu tinha dois anos, os médicos diagnosticaram uma doença muito rara. Por causa dessa doença, eles disseram que eu não viveria acima de cinco anos de idade. Neste momento já vivi mais de 24 anos do que aquilo que se esperava que eu vivesse. Edward lembrou-se também das dificuldades que enfrentou para poder ter acesso à educação. Quando os médicos disseram que eu não viveria mais de cinco anos, fui rejeitado por várias escolas, mas a minha mãe batalhou como uma mãe solteira a fim de encontrar uma escola para que eu pudesse estudar. E anos mais tarde, consegui ter duas formações universitárias, sendo que o último grau foi adquirido numa universidade muito importante, que é a Universidade de Oxford. A história de Edward é uma verdadeira fonte de inspiração. Tal como testemunham as mães associadas à cooperativa Luana Semeia Sorrisos. Por exemplo, ele agora vai à escola, mas às vezes os colegas têm-lhe discriminado, batem-lhe, ele às vezes chora de esmai e não me leva mais à escola. Mas eu luto, então eu não quero perder nunca essa força. Eu quero lutar sempre, conseguir sempre levar ele à escola. É o meu sonho esse. Eu vou lutar para um dia ele subir, ele ser alguém também. Edward Ndope visitou também Casa do Gaiato e Dom Orion, além de ter dado várias palestras de sensibilização em prol da inclusão de pessoas com deficiência. E aí E aí E aí E aí E aí